Bem-vindos ao Férias com a Gente! Meu povo, no vídeo de hoje eu vim com uma comprinha, tá? Não foi minha primeira comprinha, acho que foi minha terceira Terceira comprinha do Mercado Livre, que eu comprei Que eu mandei meu irmão comprar, eu não, né? Eu mandei meu irmão comprar, porque ele sempre compra e sempre chega no endereço dele Aí ele compra aqui e só chega no endereço dele, tá certo? Aí eu comprei uma coisa que eu queria muito, tá? Muito mesmo E eu estou muito feliz e agradecida a Deus E que ele me ajude pra eu poder pagar Ai, não tô brincando Mas é isso mesmo É um pouco de meme, mas é um pouco de realidade, tá? Então eu vou mostrar aqui a você, vou fazer um unboxing, tá certo? Vocês não sabem o que é, então deixe o seu like, se inscreva nesse canal E ative o sininho de notificação Que vai sair vários vídeos bem legal pra vocês, tá certo? Esse eu tá eu só, né? Mas vai ter vários vídeos com as meninas, tá bom? Então bora lá pro unboxing Vou só mostrar aqui, tá aqui a caixa O que será que é? O que será? Fiquem até o final, porque isso me ajuda na exibição aqui do canal, tá certo? Então bora lá que eu vou mostrar a vocês o que é que tá dentro dessa caixinha, tá certo? Bom, meu povo, agora eu vou fazer um unboxing pra vocês, tá certo? Eu não abri, eu só fiz só assim pra ver que era mesmo, né? Que tá aqui Agora eu vou abrir realmente pra vocês verem, tá? Ai, grudou na fita aqui embaixo Tita Ó, beijinho Ficou essa tia bezoia Tita Ficou essa tia bezoia Tadam Tem bastidor aqui mesmo Bom, meu povo, é uma maleta de maquiagem, tá? Que eu comprei no Mercado Livre Ai, eu amo totuíça, é bem legal E já vem com maquiagem dentro, tá certo? Eu não comprei só a maleta Eu comprei com maquiagem dentro, tá? Era o meu sonho, cara Ter um negócio desse Vamos abrir, beijinho? Sim! Isso aqui é tão legal que só fica estourando Oi? Fica estourando Que cor mais linda! Ó, meu negócio Uau! Uau! Ó, que lindo! Olha, beijinho, pode ficar estourando Fica estourando Boa, meu povo Essa é minha maleta Tá aí A cor dela Que é linda Aqui é a frente A lateral Aqui é a costa Ó, tô apaixonada Uhul! Ainda vem com o negocinho aqui Pra pessoa pegar Aqui tá Foi na Cisne 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 Sei lá Cisne Tem o nome aqui Dela aqui Tá? Vamos abrir Como é que abre? Abre! Abre! Um Dois Três Fica aí Não é pra tu vir não Fica aí É só pra ver de longe Depois tem a mostra Minha gente Eu tô passada Chocada Gente, vou mostrar aqui A vocês Ela abre assim Tem mais coisa aqui dentro Eu acho, né? Vou mostrar agora pra vocês O que veio dentro dela Certo? Uma base Que eu tenho uma dessa Eu só não sei que essa vai ser A minha cor É bege 2 Ai, não! É muito clara pra mim A minha chocolate Trás Minha chocolate Tá derramando, véi Olha o cheiro dela Ô, gente Depois eu teste, minha gente Vocês querem um vídeo gravando Testando as maquiagens da maleta Eu vou gravar pra vocês, tá? Veio a base da Ruby Rose Que eu já tenho uma dela Veio Oxe, veio dois? Ou eu tô enganada? Veio um rímer Da Bella Femmer Olha que coisa mais linda 4D, minha gente 4D 4D Passado Vou botando aqui pra vocês verem, tá? Diz os cílios mais curvado e volumoso Eu já tinha comprado um novo Então esse será mais um Isso aqui é o que, gente? Delineador Que eu não sei fazer, gente Isso aqui vai ficar só pra aqui mesmo Porque eu não sei fazer Esse daí Mas é linda É da Ruby Rose, gente Olha Coisa mais linda E o cheiro que tá Eita que é cheiroso Vamos pra essa daqui, tá? Depois eu vou mostrar tudo aqui dentro Sem eu estar falando, gente Veio esse batom Blue Mon Cor 3 Nossa, que lindo Tá vendo bem que lindo? Sim Aqui, gente A cor é essa daqui Tá? Que cor é essa? Fica aí, viu? Veio outro batom Ah, não tava nem querendo Eita, essa daqui Deu uma Porrada Essa daqui Não sei que marca é essa, gente Mas é linda A cor dela Dele, dela Sei lá Isso aqui é o que, gente? Um gloss Da Tant labial Gente Se eu tô passando Da Ruby Rose, gente As marcas são boas, viu? Né? Né? Eu pensei que as marcas eram Mas não é não É ótima E as validadas A validada tá tudo ótima Essa aqui, por exemplo É 2026 Vai ter mais alguma coisa? Não, mas tudo bem Veio isso, gente Que eu não uso Mas eu vou tentar usar Será que eu vou ficar bonita? Não sei Vou tentar usar isso aqui Esse daqui é da Blue Mommy É igual esse daqui Cadê que é da Blue Mommy? Não Esse aqui, ó Tá, gente? É igualzinho a marca Vamos lá, próximo Deixa eu ir detendo as cores aqui Porque senão os caí aqui já Era eu perder esse aqui Tu estourou, bem Vamos pra aqui Será que isso aqui levanta mais? Eu acho que não É isso aqui não É só com essa assim Como é que eu vou tirar isso aqui de dentro, gente? Hum Hum Como é que eu vou tirar isso aqui de dentro? Ah Bom, gente E veio Legal Vem um kit pincel Gente, eu tava precisando Real Ainda veio com a esponjinha Esse daqui eu já tenho Esse daqui eu já tenho Esse daqui eu não preciso Mas esse E esse aqui Rostinho Coisa mais linda do mundo Olha, meu Deus do céu Fica aqui, pai Tem mais coisa aqui, tá, gente? Esponja Brinde Eu disse Eu disse Isso aqui, gente É que coloca pra você For maquiar alguém Aí, colega Tu viu? O papel, né? Claro Deixa eu ler aqui, gente Isso Gente, no total Tô dizendo aqui Foi make the cosméticos Onde eu comprei, tá? E Vem 20 íteis Aqui dentro, tá certo? Vamos lá pro próximo Olha, olha a esponja Hoje eu também tava precisando De uma esponja Que legal Próximo Isso aqui eu nunca tive Ah, Tita É, acordei, Tita Eu não sei nem como usar isso aqui, velho Ah, Tita Oi É, acordei, Tita Acordou? Vem Depois eu abro, gente Próximo O que é isso? Um Prime O Prime O Prime da Ruby Rose, gente Era isso que eu tava precisando De Prime Real Ó, meu povo Chegamos ao último Inter 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 Sei lá o nome que fala, tá? Que é isso daqui Eu tava olhando aqui Que a maioria tudo é Ruby Rose, gente E eu amei Eu amo Ruby Rose Amo, amo, amo Ah, gente Eu nunca fiz um blush na vida Deixa eu mostrar aqui Eu ganhei um blush Tá Que eu nunca tive Nunca comprei um blush Eu ganhei Da Ruby Rose E o B61 É tão lindo Tão pequenininho, gente Ai, amei E ganhei uma paleta É paleta real Da Ruby Rose Da Ruby Rose também, gente E as cores são lindas Deixa eu abrir pra vocês Aqui eu vou abrir Ah, eu tava precisando Dessas coisas Nossa Que coisa mais linda Ah, tá Olha Gente Tá com plástico ainda Não vou tirar Olha as cores As cores mais lindas Um azul Um verde Como se eu fizesse Essa remaquia Não é, gente Mal me faço, não Pessoal, mas assim Esse natural Assim, ó Que lindo, minha gente Eu amei Amei, amei E vem o Prime Onde é que é o Prime? Aqui embaixo Tem um Prime, minha gente Ah Meu Deus Eu tô passada Gente Esses foram os Os lindas Não tem mais, tá? Só que Se eu quiser guardar As sete chaves Eu posso guardar As sete chaves Porque veio com chave Ai, meu Deus Eu tô passada, gente Tô passada Veio duas Duas chaves Não, minha gente Olha Parabéns pro Mercado Livre Eu amei Amalei Principalmente a cor dela É a coisa mais linda desse mundo Amei mesmo Real É muito lindo Aqui embaixo É toda coisa E vem esses negócios em cima Aqui aí Que vocês estão vendo É pra colocar os pincel E às vezes eu tô passada Passada Chocada E é isso Principalmente esse Doi aqui Que eu nunca tive Nunca tive Esse daqui também Então se vocês querem um vídeo Testando essas maquiagens Comenta aí embaixo Que eu vou vir trazer Pra testar pra vocês Tá certo? Porque esse daqui Tipo esse Esse daqui Eu nunca usei Então eu vou testar Esse aqui também Nunca usei Eu vou testar aqui Vou fazer um vídeo Me maquiando Com as maquiagens Da maleta Tá bom? Não fui eu que escolhi A maquiagem Eu só escolhi A maleta Tá? As maquiagens Dei que veio sortida E as marcas Veio boa Deixa eu aumentar aqui As marcas Minha gente Veio ótima Eu achei que ia vir As marcas Meio Não é aquelas Marquinhas assim Não Veio ótima Só a base Que eu acho Que não é a minha cor Tá certo? Então o que eu tomai É um pouco morena E a base Não é a minha cor Não Que é o bege 2 Só foi isso que errou Mas o resto Não errou em nada Nada, nada, nada Eu amei Amei mesmo A maleta Amei real Então deixa o seu like Se você gostou desse vídeo Minha conquista Eu comprei pra mim Hoje é dia 24 de Natal Esse vídeo vai sair em janeiro Mas eu quis gravar Porque eu tinha que olhar E vocês verem a minha reação Junto com vocês Tá? Então deixa o seu like Se inscreva no canal Minha gente Que é Um instante Tu tira, né? E é isso, gente Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho De notificação Tá vendo vários vídeos top E não se esqueça De compartilhar Com todo mundo Minha gente Veja o vídeo Até o final Porque isso me ajuda Bastante Me ajuda bastante Tá certo? E compartilha Porque a gente Tá chegando A rumo aos 600 Dos 600 a 600 E assim em diante Se Deus quiser Em nome de Jesus Mande pra geral Minha gente Que eu vou estar gravando Vários vídeos pra vocês Tá certo? Acompanhe a gente Aqui no canal Nesse mês de janeiro Se Deus quiser, né? E é isso Um beijão Meus abençoe Bum!